Meu nome é Ivan, eu sou proprietário da Rhyba Music Rhyba Music de um shop especializado em bateria e percussão Mas o foco principal é batera e acessórios geral Então, eu toco há 18 anos batera Só que assim, musicalmente não tinha uma renda legal Não dava pra me manter de boa música, até que eu gostaria, só que não rolava E ainda mais que era o estilo de rock, então é bem complicado ter uma renda por isso Aí eu comecei a vender uma coisa usada ou outra de batera, prata ou pedestal E comecei a ver que eu vi que dava pra ter um lucro vendendo isso aí E aí comecei a vender usado, usado, usado Falei, pô, meu amor, vou trabalhar com isso, um negócio que eu gosto E resolvi o niútil e o agradável E aí eu decidi montar a loja, cara, pra ter um espaço físico Pra atender, pra galera ver o que tem disponível E tá rolando, cara A loja aqui tá em São Caetano, no ABC Paulista, há 3 anos Única loja especializada em bateria e percussão aqui do ABC E tá rolando legal, tô atendendo bastante pessoal Foco em atendimento online, mas tem um movimento legal também Cara, eu acho que a cena aqui do ABC O ABC, em São Paulo em geral, é bem fraco, assim O pessoal, certamente, é muito forte O samba era mais forte, mas não é muito, assim E eu achei legal, assim, o fato do Batalhas rolar todo ano Completamente independente Um negócio difícil de fazer E uma produção de profissa, cara, de alta qualidade Eu acho bem legal E tá em tudo a ver, né? Com o meu, é loja de bateria Toda banda tem um baterista e tem tudo a ver, cara Eu acho bacana pra caramba E tô apoiando o Bici da Camila também Inclusive eu tenho uma parceria com o pessoal da produção do estúdio Então, tamo junto Eu sou bem eclético Não sei falar aqui só do rock Mas, cara, eu ouço música eletrônica Reggae, rap Eu sou bem eclético MPB Eu sou bem eclético, cara Eu ouço bastante estilo musical Já toquei Há muito tempo já toquei samba, assim Mas não é muito minha praia, cara Mas eu sou bem eclético, assim Um samba de raiz Um sertanejo de raiz Eu acho bem legal Eu sou bem eclético, cara Não Uma parceria boa aqui com o pessoal do Batalhas, entendeu? Tamo junto, um ajudando o outro Não é uma troca de favores, né? É uma parceria mesmo E... Tamo junto, cara Boa sorte pro pessoal da banda aí Dos finalistas E... Vamos pro som